O Claudinho separou um trecho aqui do cara do Pó de Pá. Aliás, foi o... O time legal, ele recebeu o Lula um pouco antes da campanha e tal, e eles estavam no Bial ontem. Ah, foi no Bial, isso. O papo mesmo é porque a galera até pegou no nosso pé e pega até hoje e fala assim, ah, mas e a democracia? E o lado democrático? Só que, tipo assim, beleza, eu entendo a democracia, acho importantíssimo, tem que ter... Só que eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, entendeu? Que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então eu não quero ele lá, e ele não vai lá. E é isso, e ponto, e não tem mais o que falar, sabe? O papo... E é isso, o papo reto. Esses dois são Mítico e Igão, né? São os apresentadores do Pó de Pá, que hoje é o maior podcast do Brasil. É, Mítico, inclusive, que o Lula ficava chamando de Mítico, lembra? E eles deram esse pronunciamento no programa do Bial, que eu achei muito importante, devido não só ao alcance que o Bial tem, né? Mas acho que eu ouso dizer, Pó de Pá já tem mais alcance do que o Bial. É muito importante porque um pessoal muito jovem os acompanham, né? Eles estão muito ligados com o trap também, tanto que eles encerram a entrevista assim. Então eu acho muito importante esse posicionamento dele. Sérgio, eu queria... Eu vou te interromper só para pedir para a produção, para vocês, vocês conseguem achar o vídeo da Xuxa falando... Está no Maia Braga? Isso, falando sobre o Bolsonaro, que eu acho muito bom aquele trecho, eu acho muito importante passar... E eu acho que tem muito a ver com isso que os meninos do Pó de Pá falaram. Desculpa, Claudinha, eu te cortei, mas só para pedir esse trecho para a gente ligar. Não, ela falando do Bolsonaro. Eu acho que nem foi na Ana Maria, eu acho que foi naquele programa no... Quem Pode, Pode, com a Giovanna Eubank e a Fê Paesleim. Se eu não me engano. Mas é um trecho muito bom. Eu só queria voltar na questão do Pó de Pá, falar rapidinho assim. Tem uma coisa sobre esses mesacastes, né? A gente está aqui no meio do YouTube, a gente está há muitos anos, com Zona Curva, há muitos mais anos eu estou no jornalismo. E eu lembro da entrevista... Outro dia estava o Marcelo D2 lá, e estava muito difícil assistir o papo, assim, porque era um papo muito raso com um cara foda como o Marcelo D2. Eu sei que tem uma geração nova que respeita muito esses mesacastes, assim. Eles bombam muito na internet. Outro dia eu estava vendo até o cara do Balance Face falando isso, e em parte eu concordo com ele, estava criticando muito isso. E eu acho que... Nossa, tem um outro programa, que chama o Papagaio Falante. Eu sou um cara muito viciado no YouTube, assim, né? Eu pego esses trechos, ali já sabe, que eu vivo vendo música, muito videoclipe, eu sou um entusiasta do YouTube, inclusive, por isso que eu estou aqui também agora fazendo muito vídeo. Mas é impressionante a quantidade de lixo que esses caras produzem. Eu não estou falando especificamente do Pó de Pá, assim. Esse Papagaio Falante é como o Sérgio Malando, um ex-ator, é só fofoca. Então, assim, existe uma quantidade gigantesca disso e que dá muita audiência. É o formato que você fala assim, poxa, mas é o formato... Eles estão numa mídia nova, né? Que é uma mídia de vídeo recente, né? Não é mais nova, né? Esses canais. Mas é impressionante como tem muitos desses canais que, de certa forma, reproduzem muito o modelo televisivo, assim, né? Que é muito em cima do sensacionalismo, muito em cima de fofoca, de papo furado mesmo. E a quantidade de gente que assiste é assustadora, né? É assustadora. Você vê a quantidade de seguidores que esses caras têm e tudo. E você vê a diferença que tem entre... Lógico, tem canais de jornalismo que tem mais de um milhão, assim. Mas qualquer podcast desses médios, assim, tem os caras... Esses caras do Pó de Pá, todo dia eu vi, acho que é tudo acima de 5, 6 milhões de inscritos, assim. Então, me impressiona muito, assim. E eu critico mesmo, eu acho que pouco se salva, assim, disso tudo. Ali eu talvez não concorde com... Não, tem os que eu gosto, não vou mentir. Você gosta? Você curte, Clodinho? Tem os que eu gosto. Eu gosto, eu gosto muito. Principalmente do próprio Pó de Pá. Eu gostava muito do Flow também, até o Monarque surtar de vez. Porque eles levavam pessoas muito relevantes que a gente não via há muito tempo. O próprio Marcelo D2, quando ele foi no Flow, eu já não via há muito tempo dar uma entrevista, assim. E eles conseguiam trazer a pessoa para um estado, assim, de conversa que é muito natural, sabe? Não segue tanto o modelo televisivo, que geralmente a pessoa está lá para divulgar um livro, um produto, um álbum, alguma coisa. E conseguir ser uma resenha muito mais humana. Então, eu gosto, sim, acho necessário. Mas eu também concordo com o Fernando, que como o modelo deu muito certo, todo mundo começou a aparecer e ganhar muita voz, né? Só de que outra forma o Sérgio Malandro se manteria relevante, por exemplo? É, porque é quase como se fosse uma febre, esse negócio de mesa cast, assim. Daí os caras meou. A gente está, né? A gente está fazendo aqui, né? Falando sobre o noticiário, conversando. De uma forma também, a gente tem que tornar o Zona Cuba mais informal, mas, assim, existe... E tem gente que está fazendo coisa boa, né? Eu também assisto às vezes. Tem gente fazendo coisa boa. Não é uma crítica a todos, assim. Mas é muita gente que vai e gente que muito... Daí eu não vou nem me alongar muito com essa coisa da democratização, dos meios de comunicação, né? Das pessoas poderem, cada um criar seu próprio programa, mas... Eu fico imaginando uma geração, assim, de vinte e poucos anos, perdida nessa quantidade de mesa cast, de canais e tudo. Isso já ocorre, né? Eu acho que tem que ter a responsabilidade, sem dúvida alguma, né? Eu acho que foi isso que o Monarque nunca pegou, a ponto do Monarque tomar esporro do Skylab, ao vivo. É, exatamente. E chegar e falar, ah, eu quero que isso aqui seja um papo de bar. Porra, não bar, tem três milhões de pessoas assistindo. Então, o que é dito aqui é importante, tem que ser pensado. Não pode trazer qualquer um. Esses caras redpill cresceram muito assim, porque eles faziam os encontrinhos deles ali. Cada um já era uma subcelebridade, um subinfluencer em algum lugar. Eles se chamavam para conversar entre si, seus públicos vão se juntando e tal. E aí, quando vejo, é um movimento perigoso. Um dia eu e a Lina, a gente estava realmente ensinando o que fazer, procurando alguma coisa para ver. E a gente caiu num desses podcasts de Redcast, acho que chama. E a gente também tem um lado, a gente não pode ir. Gente, vocês já assistiram isso? A gente tem que reconhecer que a gente tem um lado mórbido também, né? Esse Redcast. Já viu? É demais, de nojento, cara. E os caras, assim, falando absurdos, coisas misóginas, machistas. Coisas nojentas, assim. A base é muito baixa, assim. E os caras estavam ali, né? Falando... Assim de audiência, ó. E os caras estão aqui, tá? E os caras estão aqui com展考os que eu vou fazer, né? Obrigado.